Nothing more than killings Música na versão de? Dennis Alberts Brincadeira hein garoto Casa Fortaleza Super Promoção Quanto de desconto aqui no killings? Tabela dividido por 2, quanto que dá mesmo? Metade 50% Tá vindo, tô aqui, vai Puxa, vamos puxando Vai Tudo que é killings na Casa Fortaleza 50% de desconto Tem todas as medidas Iraneano, paquistanês, indiano Do jeito que você sonhou Turco, maravilhoso pra você Aqui no Afonso Brás 747-3049-58 Eu vou arrebentar tudo Vai E vem que você vai adorar Todos os tapetes do mundo pra você Corre Mua